Redes sociais, aparece uma pega de uma reis E o boi branco da torre dessa vez Foi ferido com o pó do satanás Deu ataque e o boi não correu mais Com o pó atacando o coração Tremia na tela o babadão Pelo pó que foi nele atacado E aí veio o crime praticado Do boi branco da torre de Chicão Ele era o cimbros do meu gado Foi pegado na pior jubiação O pó quando ele saqueava Jogando na venta do boiote Ainda sadida no binote O pó o boi não esperava Porque sem o pó não me pegava Se pegava pra que esse pó do cão Ficou triste e revoltada a multidão Da salmão o pó branco foi jogado E aí veio o crime praticado Do boi branco da torre de Chicão Ele era o cimbros do meu gado Foi pegado na pior jubiação Sem o pó ninguém não me pegou Eu sabia e sabia que um dia De repente desaparecia E ninguém via mais a minha cor Era assim desse jeito O meu gado